Olá, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, né? São quatro semanas, um mês que a gente não se vê e eu tô de volta aqui pra gente continuar nossas aulas. E agora imagino que nós vamos até janeiro, diretão, sem parar, e conseguir concluir nosso conteúdo, tá? Como nós já sabemos, vamos online o tempo todo agora, então vambora, vamos nessa, tá? Agora não tem mais aquela necessidade de ficar tenso, ai, será que vai voltar, será que não vai? Acabou, agora é tocar diretão, tá bom? Vamos lá? Então, vou continuar então, na aula passada a gente falou um pouco sobre as características da pessoa jurídica, né? E eu lembro que eu terminei falando sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que é um instituto novo no Brasil, tá? Você olhar para a pessoa jurídica e falar, você não é mais personalizado que a pessoa jurídica, é novo. Porque a nossa lei ainda respeita muito a personalidade jurídica. Ainda respeita muito a separação entre o que é a pessoa física e o que é a pessoa jurídica. Uma coisa é o diretor do Instituto Federal do Termino Mineiro, que é o Zuberaba. Outra coisa é o instituto. Uma coisa é o reitor, outra coisa é o instituto. Uma coisa é o dono de uma empresa, outra coisa é a empresa em si, tá? São pessoas diferentes, são patrimônios diferentes. Em contabilidade, ano que vem, vocês vão ver isso bem melhor. E aí vocês vão entender, quando vocês virem, que um dos princípios da contabilidade, de acordo com a lei 6.404,76, é que o patrimônio e a identidade não se confunde com o patrimônio dos sócios. E aí vocês vão lembrar desses dois institutos meus. Primeiro, empresa é empresa. Dono é dono. Segundo, se o dono usar a empresa para marquiar a riqueza dele, pode desconsiderar. Então, existe a chance da desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Vamos lá então. Vamos compartilhar nossa tela para a gente continuar nosso estudo. Opa! Vamos lá então. Hoje nós vamos entrar numa coisa muito legal. Eu quero ver se eu arrumo aqui para vocês verem o slide melhor, né? Não sei se vocês estão vendo aí, se eu estou cortando o slide. Mas se eu estiver cortando o slide, eu converso com vocês e falo para vocês. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo mostrar para vocês. Eu devo estar bem no cantinho aí, né? Mas é fácil. Artigo 966. Vamos lá para ele. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Parou, 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 parou. Parou. Vamos lá. Primeiro eu vou marcar aqui e depois a gente conversa. Então, considera-se empresário. É empresário. Quem que é empresário? É qualquer Zé? Não. É quem exerce profissionalmente. Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Vamos lá. Quem que é o empresário? Empresário é uma pessoa física. Começa por aí. Empresário é uma pessoa física. Que, juntamente com outras pessoas físicas, ou sozinho, e nós vamos ver já já nos tipos societários, que tipos eles podem assumir. Então, ele exerce com outras pessoas, ou sozinho, atividade econômica organizada. Então, o empresário não é o dono da empresa. Empresário é quem exerce atividade econômica organizada. E o que é atividade econômica organizada? Vocês vão ver isso melhor no ano que vem, com o Luciano. Em economia. É uma atividade onde eu ponho capital, terra, mão de obra, tudo junto, trabalhando para a produção de lucro. Peraí, 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 lucro? Então, toda empresa dá lucro? Sim, toda empresa dá lucro. A diferença é, algumas você distribui, e algumas você não distribui. Mas todas não, todas elas. Ah, então quer dizer que a finalidade de uma empresa é da lucro. É, qualquer que seja ela. E nesse caso específico, o empresário é aquele que exerce essa atividade. É aquele que trabalha com essa atividade. É ele que é o empresário. Tá? Então, por lei, empresário é essa pessoa. Peraí, então, peraí. Então, você quer dizer que empresário é o cara que tem uma empresa? Também. Por que também, professor? Exerce. O negócio dele tem capital? Tem. O negócio dele tem mão de obra trabalhando? Tem. Tem estoque, tem mão de obra trabalhando, tem dinheiro envolvido? Tem. Tem. É organizado? É. Então, o camelô é empresário. A lei não coloca nem a questão do registro, nem a questão de empresa formal, nadinha. É empresário. Qualquer pessoa que exerce profissionalmente. E olha só. Profissionalmente. Atividade de empresa. Exerce empresa. Exerce atividade econômica organizada. Então, só daí a gente já tem um monte de definição para a gente entender o que é um empresário e quem é um empresário. Então, quer dizer, peraí. Nós vamos ter uma sociedade que se chama comandita. Nós vamos ter o sócio comanditado, que é o sócio que trabalha, e o sócio comanditário, que é o que só bota dinheiro. Ele é empresário? Não. Ele só coloca dinheiro. Ele só está interessado no lucro. Ele não exerce profissionalmente aquela empresa. Para ser empresário, você tem que exercer profissionalmente a empresa. Por isso que você, meu aluno querido, daqui a um tempo vai ter grana pra caramba, vai ter muito dinheiro, vai comprar ações na bolsa, e vai falar, eu sou um empresário, porque eu sou dono de 10% da Petrobras. Não, 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 não. Não vai ser. Sabe por que você não vai ser? Porque você não exerce a Petrobras. A Petrobras não é sua atividade econômica profissional. Você vai ser médico, sou tecnista, veterinário, engenheiro, dentista, psicólogo, advogado, o que for. E vai ser partícipe da sociedade. Você vai participar da sociedade. Porém, como a sua atividade profissional não é aquela, a sua atividade que você exerce profissionalmente não é aquela, não importa que você tenha 10% da Petrobras. Você não vai ser sócio, ou você não vai ser empresário por causa da Petrobras. Você pode ser empresário por causa da sua outra atividade. Mas por causa da Petrobras, das ações que você tem na Petrobras, vai ser não. Beleza? Vamos continuar? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Aqui, 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 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, aí. Estou dando um jeito aqui para eu sumir da tela, para vocês verem melhor o slide. Deu certo aí? Sumir? Se eu sumir, beleza. Deu certo para vocês verem o slide. Então, vamos lá. Considere-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção, produção, ou a circulação de bens e serviços. Então, vocês estão entendendo o que a lei vê como empresário? A lei vê como empresário o cara que promove tanto a produção como a circulação de bens e serviços. Por isso que você é dono de ação da Petrobras, você é só um acionista. Você apenas entrou numa bolsa de valores e comprou um título que te dá direito a participar dos lucros da Petrobras. Só isso. No fundo, no fundo, você não é empresário por causa disso. Entendeu? Entendeu qual que é o negócio, o lance aqui? Você não é empresário porque você não produz bens. A Petrobras produz, mas quem gere a Petrobras, quem realmente está lá na Petrobras é outro, e é ele que faz profissionalmente, não é você. Agora, se você fizer profissionalmente, parabéns, você é empresário. Desde que tenha produção e circulação de bens e serviços. Então, tudo que a gente vê de gente produzindo e vendendo são empresários. Tá bom? Vamos continuar que o parágrafo único tem uma coisa importantíssima para nós. Vamos lá para o parágrafo único, então. Parágrafo único. Não, não se considera, não se considera empresário, quem exerce profissão intelectual. De natureza científica, literária ou artística. Ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Anota essa palavra, eu vou até fazer diferente, eu vou até circular ela. Anota essa palavra, concurso. Anota ela aí. Por quê? Quando fala com o concurso de alguém, ele está querendo dizer com ajuda. Ele está querendo dizer com apoio. Tem alguém trabalhando comigo. Então, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Como eu disse para vocês, em direito tem quatro ou cinco coisas que não tem exceção de forma alguma. Essa tem exceção. Salvo se o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Vamos lá, então. Nós vamos entender aqui. Então, olha para mim. Já já a gente volta para o slide. Aí eu já volto com a minha cara, que minha cara vai ficar lá em cima, não vai atrapalhar. Eu já volto com a minha cara e a gente bate um papo sério sobre isso aqui, sobre esse negócio. Quem que não é empresário? Não é. De forma alguma. A lei já falou. Não é empresário. Atividade intelectual. Ponto final. Então, quem exerce atividade intelectual não é empresário. Por exemplo, eu. Você pode olhar para mim e falar, professor, você produz bem serviço, você é empresário. Não. Atividade intelectual. Um consultor de empresas. Atividade intelectual. Um coach. Atividade intelectual. Um cantor. Atividade intelectual. Um professor, como é atividade intelectual? Ele toca com a banda, ele paga a banda, ele pega o dinheiro, divide com a banda. Atividade intelectual. Um escritor. Atividade intelectual. Um professor, ele emprega cinco pessoas que ajudam ele a escrever, a escrever, a fazer as revisões, a fazer tudo. Atividade intelectual. Ponto final. O concurso de pessoas ou a ajuda das pessoas não muda isso em nada. Todo mundo que tem atividade intelectual é pessoa física desenvolvendo uma atividade remunerada. Uma atividade que dá dinheiro. E ponto final. Olha que eu nem falei atividade empresária. Não é. Não considera atividade empresária. É uma pessoa física que, com o concurso de pessoas, com a ajuda de pessoas, ela exerce uma atividade profissional remunerada. Ponto final. Não falei organizada. Não falei economicamente organizada. Não falei em uma atividade empresária. Nada disso. É uma atividade profissional remunerada. E só. E acabou. Ah, professor. Entendi. Então. Então, o senhor quer dizer com isso? Então, o senhor quer dizer com isso? Deixa eu interromper. Deixa eu voltar a minha cara aqui pra vocês, né? Então, o senhor quer dizer com isso? Pra mim, que eu tenho uma empresa de shows. Eu tenho, eu sou empresário de vários artistas, né? E tenho uma empresa de shows. Eu faço esses eventos. Então, como é uma atividade artística, tá fora? Negativo. Salvo se o exercício da profissão constitui elemento de empresa. O que que é uma empresa, gente? Atividade econômica organizada pra produção e circulação de bens e serviços. Isso é empresa. E empresário é quem exerce essa atividade profissionalmente. Mas a empresa é uma atividade econômica organizada pra produção e circulação de bens e serviços. Então, se o cara tiver uma organização, onde aquela organização, o trabalho dela, é fornecer esse serviço pra alguém, isso é empresa. Isso é empresa. Um laboratório de pesquisa farmacêutico, que não fabrica remédio. Ele só pesquisa. É uma empresa. Professor, professor intelectual de natureza científica. Mas, ó, são vários profissionais trabalhando pra uma algo maior. É uma empresa. Ah, tá. Então, tá bom. Então, quer dizer que se eu tiver um monte de gente que estiver trabalhando de forma conjunta, como se fosse uma sociedade, mesmo que seja intelectual, se eu diagnosticar elementos de empresa lá, eu posso falar que essas pessoas são empresárias? Salvo. O cantor sozinho, o pintor sozinho, o escritor sozinho, nada a ver. No entanto, se vários se juntarem, e nessa junção, criar-se algo que seja uma atividade econômica, organizada, produz e circula bens ou serviços, beleza. Por isso que não confunde as artesãs de um lugar com a associação das artesãs daquele lugar. A artesã não é empresária. A artesã é artesã. Quando ela se junta numa associação, cria uma associação, e elas trabalham dentro da associação, e é a associação quem remunera, é a associação quem dá o dinheiro, é a associação quem faz as intermediações, aí aquela artesã que faz parte da associação, pode ser considerada. Pode ser considerada. Tá bom? Então tá bom, gente. Vocês veem, é um artigo só, mas tem coisa demais pra gente falar. Por quê? Porque é um artigo que abarca o conceito central da teoria da pessoa jurídica. Sobre quem é a pessoa jurídica. Porque agora, vocês têm condição plenamente de olhar pra uma coisa, de olhar pra algo e falar isso é, isso não é. Ano que vem, quando vier o Luciano e mostrar pra vocês o que é uma firma, já que a economia trata por firma, quando ele mostrar pra vocês o que é uma firma, todos os componentes têm uma firma, aí vai ficar mais fácil ainda de vocês olharem e falar ah, legal, isso é, isso não é. Porque por mais que a economia diga, ou por mais que a administração diga, se o direito falar que não é, não é. Tá bom? Mas isso, fica o ponto que vem, você já tem agora uma ideia, que todo aquele que exerce, que é empresário, e tudo aquele que exerce empresa. O que é uma empresa? Exerce profissionalmente a empresa. O que é empresa? É aquela atividade econômica, organizada para produção e circulação de bens e serviços. E que artistas, cientistas, intelectuais, não são pintores, escritores, cantores, não são empresários, não tem característica de empresa. Belezinha? Já já a gente volta para mais outro bloco de aula. já a gente volta para mais e aí e aí e aí